PELAS ESTRADAS A SAF, empresa de origem alemã, e a americana Holland, duas gigantes centenárias, dois dos nomes mais respeitados na indústria mundial, uniram as forças. Dessa união, nasceu a SAF Holland, sinônimo de alta qualidade e tecnologia na Europa e América do Norte, com fábricas em 16 países e mais de 3.300 colaboradores. Em 2007, a SAF Holland montou no Brasil a sua primeira fábrica unificada. São 6.800 metros quadrados, onde fabrica uma completa linha de produtos com profissionais altamente especializados. A SAF Holland Brasil oferece eixos rígidos, eixos móveis, quintas rodas, aparelhos de levantamento, pinos rei, suspensões mecânicas e pneumáticas. Os produtos com tecnologia internacional da SAF Holland, líderes de mercado tanto na América do Norte como na Europa, são adequados à realidade das estradas brasileiras por uma equipe de engenheiros altamente qualificados. Cada produto é submetido a um rigoroso controle de qualidade. A SAF Holland possui a certificação ISO-TS e é a primeira a oferecer dois anos de garantia. A qualidade superior SAF Holland se evidencia também na linha de montagem. Cada operador acompanha a montagem total do eixo em todas as etapas, garantindo a qualidade da instalação dos componentes um a um. Mais uma característica da tecnologia e qualidade SAF Holland. Nossa fábrica brasileira é uma das mais modernas do grupo e tem plena capacidade de atender a demanda nacional. A SAF Holland Brasil está de portas abertas para o mercado. O grupo SAF Holland acredita no crescimento e na prosperidade do país e continuará investindo na ampliação de sua presença nacional, ficando cada vez mais próximo dos clientes. SAF Holland Produtos de alta qualidade que garantem maior durabilidade e menos manutenção. Um eixo SAF Holland roda muito mais quilômetros e assim seus implementos rodoviários e caminhões não ficam parados. SAF Holland, sua companheira de estrada. A parceira ideal para você e sua empresa seguirem em frente. Afinal, caminhão bom é caminhão que está rodando. Venha conhecer a SAF Holland Brasil e vamos percorrer juntos o caminho para o sucesso.